Olá, queridos ouvintes, eu sou a leitora secreta, que bom ter vocês aqui comigo de novo. Vamos continuar a leitura do livro Segredos da Mente Milionária de Rav Eaker. Na descrição tem uma playlist, Segredos da Mente Milionária, é só clicar, que você pode ver todos os outros vídeos, assim você verá o vídeo inteiro, tá bom? Vamos começar então. Arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focalizam obstáculos. As pessoas ricas veem oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre identificam obstáculos. As pessoas ricas reconhecem o potencial de crescimento. As pessoas de mentalidade pobre consideram o potencial de perda. As pessoas ricas focalizam a remuneração. As pessoas de mentalidade pobre concentram-se no risco. Tudo se resume à velha questão. O corpo está meio vazio ou meio cheio. Não estou falando de pensamento positivo ou me referindo à sua perspectiva habitual do mundo. Grande parte das pessoas de mentalidade pobre tomam decisões inspiradas pelo medo. A sua mente está o tempo todo à procura do que está ou pode estar errado em qualquer situação. Quem possui uma visão da classe média é ligeiramente mais otimista. A sua programação mental é espero que dê certo. Os ricos, como já disse, assumem a responsabilidade pelos resultados da sua vida e agem segundo a programação mental. Vai dar certo porque eu farei com que dê certo. Eles esperam ser bem-sucedidos, têm confiança na sua capacidade e criatividade e acreditam que se alguma coisa falhar, vão descobrir outro jeito de obter sucesso. De modo geral, quanto maior for a recompensa, maior o risco. Por verem oportunidades o tempo todo, as pessoas ricas estão dispostas a arriscar. Elas acreditam que conseguirão recuperar o seu dinheiro, casar vaca, vá para o brejo. A expectativa das pessoas de mentalidade pobre, ao contrário, é fracassar. Elas não têm confiança em si mesmas, nem na sua capacidade. Estão certas de que se não forem bem-sucedidas nas suas ações, será uma catástrofe. E como sovém obstáculo, geralmente não estão dispostas a correr risco. Sem risco, não há recompensa. É bom lembrar que estar perto e aceitar risco não corresponde necessariamente a estar disposto a perder. As pessoas ricas correm risco calculados. Isso quer dizer que elas pesquisam, realizam as análises necessárias e tomam decisões baseadas em fatos e informações sólidas. Mas será que passam a vida inteira se inconformando? Não! Elas fazem o que está a seu alcance no menor tempo possível e tomam a decisão calculada de ir à luta ou não. Embora digam estar se preparando para uma oportunidade, o que as pessoas de mentalidade pobre geralmente fazem é marcar passo. Morrendo de medo, levam semanas, meses e até mesmo anos a fio pensando no que fazer. E quando decidem, a oportunidade já desapareceu. Então, elas se justificam dizendo, eu estava me preparando. Com certeza. Mas enquanto se preparavam, o sujeito rico entrou em cena, saiu de cena e ganhou mais uma fortuna. Sei que pode parecer estranho o que eu vou dizer, considerando o quanto valorizo a responsabilidade do indivíduo para consigo mesmo. Realmente acredito que o que as pessoas chamam de sorte está associado ao enriquecimento e ao sucesso em qualquer campo. No futebol, um time pode ganhar o jogo, porque o goleiro da outra equipe engole um frango faltando menos de um minuto para o fim da partida. No golfe, pode ser uma tacada amaldada que bate numa árvore e volta para o green a 10 centímetros do buraco. No mundo dos negócios, você já deve ter ouvido falar de alguém que aplicou dinheiro no terreno da periferia e 10 anos depois surgiu um conglomerado que decidiu construir ali um shopping center ou um edifício de escritórios. Esse investidor ficou rico. Terá sido uma brilhante jogada comercial ou pura sorte. O meu palpite é um pouco das duas coisas. A questão, porém, é que a sorte ou qualquer coisa do gênero não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação. Para ter sucesso financeiro, primeiro é necessário que você faça algo, cumpre algo ou comece algo. E depois disso, terá tido a sorte, o único, o universo ou poder superior que o terá ajudado com um milagre. Por sua coragem e por seu compromisso de ir à luta, na minha opinião, tanto faz, apenas acontece. Outro princípio chave pertinente neste caso é As pessoas ricas focalizam o que elas querem, enquanto as que têm uma mentalidade pobre concentram-se no que não querem. Repetindo, a lei universal diz Aquilo que você focaliza, se expande. Como os ricos estão sempre voltados para as oportunidades, elas chovem na sua vida. O seu maior problema é administrar todas as chances de ganhar dinheiro que parecem à sua frente. No caso das pessoas de mentalidade pobre, que por outro lado, estão sempre enfatizando sobre destáculos, eles se multiplicam ao seu redor. O seu maior problema é como se livrar de tantos problemas. A questão é simples. O seu campo focal determina o que você encontrará na vida. Concentre-se nas oportunidades e virá oportunidades. Atenha-se aos obstáculos e terá obstáculos. Não estou lhe dizendo para não tomar cuidado com os problemas. Trate deles à medida que forem aparecendo no momento presente. Mas mantenha os olhos postos nas suas metas. Permaneça em movimento rumo aos seus objetivos. Dedique o seu tempo e sua energia a conquistar aquilo que você quer. Quando surgirem dificuldades supérias e em seguida, recupere rapidamente o seu foco. Não permaneça a vida inteira resolvendo complicações. Pare de ficar o tempo todo apagando incêndios. Quem faz isso anda para trás. Empregue o seu tempo e a sua energia em pensamentos e atos, seguindo firmemente adiante na direção do seu propósito. Quero um conselho simples, mas raro. Se você deseja ficar rico, conto entre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se prefere ser pobre, dedique-se a gastá-lo. Independente de quantas dezenas de livros você leia e de quantos cursos sobre sucesso você faça, todos resume a isso. Lembre-se, aquilo que você focaliza se expande. As pessoas ricas entendem também que não é possível ter todas as informações de antemão. Corrigindo, em um dos meus programas, orienta os participantes a acessar a sua força interior e vencer a despeito de tudo. Ensina um princípio conhecido como preparar, fogo, apontar. O que significa isso? Prepare-se o melhor que puder, no menor tempo possível. Haja e corrija-se no caminho. É loucura pensar que se pode saber tudo o que vai ocorrer no futuro. É ilusão supor que é possível estar preparado para qualquer circunstância que surge no processo e também protegido contra ela. No universo, não há linha reta, você sabia? A vida não viaja em linhas perfeitamente as retas. Ela se assemelha mais a uma estrada sinuosa. Em geral, só conseguimos ver a sua curva seguinte e só depois de alcançá-la é que somos capazes de avistar mais. A ideia é você começar o jogo com tudo o que tem no lugar onde está. É o que chamo de entrar no corredor. Vou lhe dar um exemplo. Anos atrás, eu planejava abrir um café e confeitaria 24 horas em Fort Lauderdale, Flórida. Estudei as opções de localização, o mercado e o equipamento necessário. Pesquisei também os tipos de bolos, tortas, sorvetes e cafés disponíveis. O primeiro problema foi que engordei a peça. Comer o objeto da minha pesquisa não foi de grande ajuda. Então me perguntei, Rav, qual a melhor maneira de estudar um ramo de negócio? E esse sujeito chamado Rav, que era evidentemente muito mais esperto do que eu, respondeu, se você quer conhecer o negócio, a fundo, entre nele. Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Entrar no corredor, conseguindo um emprego na área. Você aprenderá mais varrendo o chão e lavando pratos num restaurante do que se passar dez anos pesquisando do lado de fora. Eu não disse que ele era muito mais esperto do que eu. Foi o que fiz. Arranjei um emprego numa empresa do ramo. Gostaria de poder dizer que os meus soberbos talentos foram imediatamente reconhecidos e que recebi de cara o cargo de diretor executivo. Mas o que fazer? Como ninguém ali percebeu as minhas qualidades de liderança, tive que começar como ajudante de garçom. É isso mesmo, varrendo o chão e lavando pratos. Não é engraçado como o poder da intenção dá certo. Você deve estar pensando que eu tive que engolir o meu orgulho para aceitar esse trabalho. Mas a verdade é que nunca considerei a questão dessa forma. A minha missão era conhecer o negócio dos doces. Por isso, me senti grato pela oportunidade de aprender o assunto de carona na empresa de alguém e ainda por cima ganhar um dinheirinho. Nessa temporada, como ajudante de garçom, passei o máximo de tempo conversando com gerentes sobre receitas e despesas, examinando caixas para descobrir os nomes dos fornecedores. e ajudando o padeiro às quatro da manhã para aprender sobre os equipamentos, ingredientes e problemas do ramo. Eu devia estar indo bastante bem com a minha função, porque depois de uma semana, o gerente me chamou e me deu um pedaço de torta e me ofereceu uma promoção ao posto de caixa. Pensei naquilo durante o exato, não no segundo e respondi, obrigada, mas não muito obrigada. Primeiro, não haveria muito o que aprender se eu ficasse preso atrás de uma caixa registradora. Segundo, já sabia o que eu queria saber. Missão cumprida. É isso que eu quero dizer com o corredor. Entrar no campo em que você quer estar no futuro, aceitando qualquer função para ter condições de conhecer a atividade. Esse é de longe o melhor método para se aprender um negócio. Primeiro, você pode vê-lo por dentro. Segundo, tem condições de fazer os contatos necessários, o que seria complicado estando lá de fora. Terceiro, uma vez no corredor, outras portas de oportunidade se abrem à sua frente. Isso é, observando o que realmente acontece, você tem a chance de identificar um nicho que não havia percebido antes. Quatro, talvez, você descubra que não gosta do amo e de graças a Deus por ter ficado sabendo disso antes que fosse muito tarde. Então, qual dessas quatro situações ocorreu comigo? Quando deixei aquela empresa, mal podia ver uma torta e muito menos sentir o cheiro de qualquer uma delas. Segundo, o padeiro saiu de lá um dia depois de mim e me telefonou para dizer que acabaram de descobrir um novo e fantástico equipamento de ginástica conhecido como botas para a gravidade, que são usadas nos exercícios de inversão corporal feitos em barras. Talvez você tenha visto Richard Gere como delas numa cena do filme de colô americano em que ele fica pendurado de cabeça para baixo. Ele queria saber se eu estava interessada em dar uma olhada naquele produto. Fui conferir e cheguei à conclusão de que as botas eram simplesmente o máximo. Mas fui espadeiro não. Assim, entrei sozinho no negócio. Comecei vendendo as botas para longe de departamento e de material esportivo. Percebi que todos os revendedores tinham algo em comum. Equipamento de ginástica de má qualidade. Os sinos do meu cérebro padalaram freneticamente. Oportunidade, oportunidade, oportunidade. É engraçado como as coisas acontecem. Era minha primeira experiência com esse tipo de produto e ele me levou a abrir uma das minhas primeiras lojas de varejo de artigos de fitness na América do Norte e a ganhar meu primeiro milhão. E pensar que tudo começou quando me propus a ser ajudante de garçom. A mensagem é simples. Entre no corredor. Você nunca sabe que portas se abriram no seu caminho. Eu tenho um lema. A ação sempre vence a inação. As pessoas ricas saem em campo acreditando que uma vez dentro do jogo podem tomar decisões inteligentes no momento presente. Fazer correções de homo e ajustar as velas durante o percurso. As pessoas de mentalidade pobre por não confiarem em si mesmas e nas suas aptidões acreditam que precisam saber tudo de antemão o que é praticamente impossível enquanto isso não fazem nada. Os ricos com a sua atitude positiva de preparar fogo apontar entram em ação e quase sempre vencem. Quem pensa pequeno costumam dizer a si mesmo não vou fazer nada até identificar todos os possíveis problemas e saber exatamente como lidar com eles. Assim nunca age e consequentemente sempre pede. Os ricos veem uma oportunidade mergulham nela e ficam ainda mais ricos e aquelas outras pessoas ainda estão se preparando. eu focalize declaração eu focalize as oportunidades e não os obstáculos eu tenho uma mente milionária ações da mente milionária 1 entre no jogo pense numa situação ou num projeto que você tenha tido vontade de começar o que quer que você esteja esperando esqueça comece agora de onde está a partir do que você tem se possível dê o primeiro passo trabalhando como empregado ou com outra pessoa que é para aprender os macetes se já aprendeu não tem mais desculpa vá à luta 2 pratique o otimismo tudo o que alguém considerar problema ou obstáculo reclassifique como oportunidade você deixará loucas pessoas negativas mas afinal qual a diferença não é isso que elas fazem consigo mesmas o tempo todo focalize o que você tem e não o que você não tem número 3 faça uma lista de coisas pelas quais você se sente grato e leia em voz alta repita essa leitura todas as manhãs durante os 30 dias seguintes se não gostar do que possui não terá mais nada disso nem precisa ter e assim queridos ouvintes terminamos a nossa leitura de hoje na próxima leitura vamos ver o arquivo de riqueza número 6 me diga se gostou desse arquivo de riqueza 5 que acabamos de ler se inscreva no canal para não perder os outros vídeos um beijo da leitura secreta e aí e aí Obrigado.